Mas em 2001, então, eu vi um ventríloco fazendo. Eu achei mó chato, mó idiota. Falei, que coisa chata, um cara fazendo ventriloquia. Aí eu olhei aqui e falei, que legal, parece que o boneco está falando, o cara não mexe a boca e tal. Beleza. Aí em 2006, eu fui assistir um show do Marcos Zaghena e do Celsinho Jr. O Paper Hill. Eu acho que ainda nem era o Paper Hill naquela época, hein? Acho que ainda não era. Eles estavam fazendo um show, acho que estava o Murilo Gann lá naquele show. O pessoal estava tudo começando. E aí os caras falaram para mim, meu, vem fazer stand-up, esse negócio vai bombar no Brasil, cara, vem fazer. Falei, se eu for fazer, eu quero fazer algo diferente. Não, mas é só você e o microfone. Falei, ah, não, cara, eu quero fazer algo diferente e tal. Aí umas duas semanas depois, mandaram um vídeo de um americano fazendo ventriloquia. Que é o Jeff Dunn. Sim. Tem até os especiais lá na Netflix. É um dos primeiros virais na internet, inclusive. É? Death Terrorist, né? Isso. I kill you. Science! I kill you. E aí eu olhei aquilo e falei, caraca, velho, ventriloquia para adulto. Não existe isso no Brasil. Aí eu fui atrás. Você viu tipo um vídeo qualquer dele? Esse que viralizou? Esse que viralizou, é. Ele tem vários, né, boneco? Tem, tem, tem. Só que ele viralizou com o Ahmed, né? E aí eu falei, pô, vou falar com aquele cara que eu vi, né? Uns anos atrás. Aí eu liguei para o meu professor de mágica, falou, ah, aquele senhor lá, que era o Mr. Bazar. Falei, ah, aquele senhor lá que fez o show lá. Ah, o Mr. Aydar faleceu. Falei, putz. E aquele lá do Guarujá? Morreu. Caraca. E o outro que foi no Jô Soares? Morreu. Falei, caraca, velho. Não vou fazer esse negócio, não. Vou morrer também, porra. Aí. Numa dessa também o mercado ficou livre, né? Cara, aí eu tive que aprender sozinho, velho. Sério? Você se virou? Você não teve nenhum mentor? Não. Caralho. O que aprende sozinho? Tipo, você ficou vendo o vídeo, comprou? Eu fiquei assistindo o vídeo e tentando imitar os caras. Porque assim, no Brasil, tem uma galera que fazia, só que a galera, por exemplo, eles trocavam letras. Ah, em vez de falar, por exemplo, bola. Bola é uma palavra difícil de falar na ventriloquia, porque são uma letra labial. Então, como é que eu vou falar bola? B sem mexer o lábio. Ah, em vez de falar bola, você fala dólar. Então, os caras falam, ah, quer jogar dólar? Falar, pô, aí não dá, né, mano? Tem que falar bola. Tem que falar o quê? Bola, 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 bola. Tem que tentar falar isso? É isso. E... Querido, não sei se eu quero dizer alguma, mas você é meio ruim na ventriloquia, tá? Eu? Dá pra ver a sua goca se mexer. Eu tô vendo daqui. Eu sou muito melhor que você, eu não mexo a minha. Muito bom, muito bom. Puta que apareceu. Eu sou muito melhor que você, 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 eu sou muito melhor